Nos últimos dias eu tenho pego 4-3-3 porque ela tá pelona. Hoje resolvi pegar outra tática pra testar aqui pra ver qual é. Se liga, 4-2-2-2. Já começamos com o Eto'o, Cruyff ou Chevychenko. Inclusive, se você não assistiu o draft passado, vai lá assistir que a gente tirou o Vinícius no aniversário e a gente... Mano, testou esse moleque que é embaçadíssimo. Vou começar com o Eto'o, já deixa o likezão. Vamos lá, próximo atacante. Uuuuh, temos uma dupla aqui bem daorinha. Halen e Eto'o. Agora meio campo ofensivo, né? Tem um Kaká de aniversário novo que ele seria bem-vindo. Esse Pesina aqui eu já testei ele, eu achei ele bem bom. Mas aqui tem jogadores interessantes. E esse Witt aqui, ele é bom demais também. Eu vou com ele hoje. Vai, traz o Kaká aniversário pra gente, please. Ainda não... Ó, de novo ele aqui, mano. Tudo bem, vamos de alcoxa? Vamos de alcoxa aqui. Cara, tá com um quarteto aí ofensivo bem interessante. E o primeiro volante... Opa, olha essa cartinha do Kimmich. Ok. Até esperava mais, né? 8,70 de ritmo. Olha se a do Philips é mais apelona. Se liga. Tem mais físico, tem mais defesa e tem mais ainda ritmo. É, vai ser o Philips. Baita cartinha, né? O Casemiro caía bem aqui, né, gente? Tentamos chamar o homem. Não veio. Tem o Douglas Luiz. Eu gosto dele bastante na vida real. Esse Traoré também é bem apelãozinho, tá? Ele é rápido pra um volante. Se liga. Tem uma defesa e um físico interessante. Porém o Arambate é o cara mais forte no físico aqui, cara. Mas eu vou pegar o Traoré hoje pra gente ter mais velocidade. A zaga. Momento crucial pra mim. Preciso de zagueiros bons. Não começamos bem, né? Temos aqui o Lucas Hernandes. Eu vou escolher ele. Na torcida que apareça outro zagueiro. Segundo zagueiro. Opa, opa, opa. O Pamecano. O Pamecano é bola. Deixa ele aqui. E agora na lateral direita. Vamos de... Esse Hakim eu não vou escolher ele. Por quê? Teve o draft que eu escolhi ele. E ele levou um baile do Mané, mano. De uma forma surreal. Ele não conseguia nem enxergar a bola. O adversário driblava bem com o Mané, cara. Nossa, ele ficou no chinelo. Depois eu botei o Walker normal. O Walker normal conseguia marcar o Mané. Mas esse Hakimi não. Eu vou pegar o Diogo Dalô. Que defende bem também. Tem um físico bom. E até com uma velocidade boa. Já na esquerda. Cancelinho, né? Cancelinho. Cara, a gente tá com o trio do Bayern de Munique. Só falta vir o Neuer aqui. Pronto. Fechou com chave de ouro. Oxi, esquece o Neuer. Pra que Neuer? Você tem um corto A. 96 tot. Mano, tá bom. Precisava de um zagueiro um pouco melhor. Mas se a gente conseguir esse zagueiro, o time já tá bom. Essa é a mais pura verdade. Goleiro reserva. Vou pegar o pior, tá? Só porque eu quero pegar o pior mesmo. Deixa o pior aqui. Né? Deixa o pior. Vai que muda os algoritmos da EA aí. Começa a vir jogadores melhores em outros momentos. Ó, aqui de novo. Eu não vou usar ninguém. Vou pegar o pior. Fredericks. Rapaz, mas tem que levantar, né, EA? Precisava de um zagueiro. Melhor não veio. Vamos pegar o pior de novo. Sar. Que isso, mano. Triozinho aqui. Horrível. Aí já melhorou. Hum... E melhorou bem. Esse Pires aqui joga de meio campo ofensivo. Ele pode jogar com a gente ali. Tem o Abdi Pelé também, mas vamos de Pires. Mas eu preciso de um zagueiro. Poxa, mas o banco tá ruim mesmo. Mesmo pegando o pior toda vez que aparecem os caras ruins que eu não vou usar, o banco tá de sacanagem. Opa! Aí do nada um Pelé. Um Eusébio, um Messi, um Lamela e um Walcott, que apareceu outro dia aí e é muito bom. Ah, o problema aqui é o Pelé, né? Como não escolher o Pelé? Vamos de Pelé. Félix, Darwin Nunes e o Roberto Firmino. Darwin Nunes joga de atacante também, eu acho que eu vou com ele. Tá, tem aqui o Roberto Firmino, que também é uma baita cartinha. E tem até o Félix, mas não. Vamos pegar o Darwin Nunes. Opa! Nossa, mentira que apareceu o Anthony, que eu tô caçando há muito tempo. Era ele, o Vini Júnior. O problema desse Anthony é que ele só joga na ponta, cara. E essa tática não tem ponta. Mas olha que cartinha. Mano, surreal do Anthony. Dedicação alta no ataque, 5 barra 5. 97 ritmo. Condução altíssima. Mano, eu vou escolher. Putz, olha que situação. Tem o Neymar também aqui, tem o N com o cu. E tem o zagueiro que eu precisava de um zagueiro melhor. Traz o Anthony, traz o Anthony. Meu pai amado, o que eu fiz? Ó, veio o Tuta agora, pelo menos, e até o Valverde. Mas vamos pegar o Tuta. Eu acho que o Tuta é melhor que o Hernandes aqui. Ganha na defesa, no físico e na velocidade. Então pronto, temos um zagueirinho aqui melhor. É reta final de draft. Não vou usar ninguém, pego o pior. Poderia voltar o Ney, né? Cara, o que eu tô... Não, eu tô cheio de opção no ataque, mano. O ataque tá monstro. Tem Pelé, tem Benzema, tem Haaland, tem Anthony. Todo mundo o ataque. Aqui eu vou pegar o... Não sei, mano. Vai ser o Gakpo. Cara, a gente tem dois times. Praticamente isso, né? Dois times ofensivos aqui. E eu vou fazer da seguinte forma. A gente começa assim. E eu vou vendo como é que tá o time. Aí pode entrar aqui o Pelé. Anthony eu vou usar mesmo fora da posição. Darwin Nui. Benzema não tem como não usar. Nossa, é muito jogador bom, cara. Vamos ver o que vai rolar. Mas a gente tá bem servido demais de ataque. Fagermo. Foi o zagueiro, o treinador que eu escolhi. Tá aí o nosso trio de destaque. Nossa, corto o ar. É verdade. Tinha esquecido dele. 91 de classificação. Isso aqui ficou bizarro de bom, né? Opa, ele tá com aquele certo... Nossa. Nossa senhora. E eu pensei que tava com o time apelão. Onde começa assim, sem fazer alteração. O bó. Era com o coxa, né? Vocês viram? Era com o coxa. O Haaland. Jogadaça do Haaland. Ah, Sérgio Ramos. De novo, a zaga dele tá atenta, mano. Ele tô. Haaland. Ele catou bonito. Boa bola. Agora vem o coxa. Olha o Haaland no meio. Ah, que mentira, mano. Que mentira. O Haaland não perde um desses. Eita. Ah, adiantou demais. Boa jogada. Cancelo. Ó, Eto'o. Ah, suzillou bonito. 1x0. Boa, Eto'ozinho. Eto'o escapou. Cruzou. Que milagre do goleiro. O Haaland. Nossa, mais um milagre. Vai o Haaland de novo. Ele tá zicado, gente. Não é possível. Boa, Eto'o. Boa, Eto'o. Agora. Aí o Haaland foi ignorante. Boa, Haaland. Tá tirando a zica. 2x0. Boa, Coxa. Linda jogada. Ó, Haaland. Mais um. 3. Tamo judiando. 3x0. Mais uma vez o Coxa roubando. Boa jogada. O Coxa. É só mandar pro gol. Que desastre. Tempo de reação. O Haaland. Ia chegando aqui. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Nossa senhora. 4x0. A gente vai... Metendo gol. Gol atrás de gol. E o cara não desiste. Tá de boa aí, mano. Escapou. Já tocou. Tentei duplar. Voltou pra ele. Mais um. Vai desistir agora. Não é possível. 5x0. E ele vai jogando. Vamos lá. Mais um. Na trave. Boa. Que defesa, mano. A jogada foi linda. Nossa. O cara erra todos os passos. Haaland. Catou mais um. Isso que o Herdeiro tá catando muito. É. Acho que até demorou, né? Pensei que ele ia desistir mais cedo. Até que demorou um pouquinho. Mas tá aí. Desistiu. Vamos lá. Tá com o Sanches. Ok. Esse Gabriel Martinelli é bom. Nossa. Que isso? Uniforme. Vamos lá. Boa jogada. Vai, Eto. Traz pra dentro. Uh. Etozinho. Bonito gol. 1x0. Cara, nem usei meus jogadores reservas ainda. Mas Eto e Haaland estão estendendo muito bem. Olha lá o Haaland. Boa bola. Vai, Haaland. Boa. 2x0. Haaland e Eto tão mortíferos, na moral. Uh. Fecha. Fecha. Tem dois na marcação. Boa. Boa jogada. Nossa senhora, mano. Ante. Esculhambou com a zaga dele. 3x0. E Eto segue marcando. Ó, o coxa bateu. Passou perto. Olha aí. Hum. Tomado. 3x1. Demos mole, né? Blinquei demais ali atrás. Era pra ter tirado essa bola de qualquer jeito. Eu cheguei a ficar com a bola, errei, aí voltou pra ele e gol. Fazemos alterações, hein? Vamos lá. Vai entrar Pelé. Vamos botar também aqui nosso amigo Antony. No lugar do coxa. Cara, vou tirar o Eto, que tá jogando muita bola. E vamos botar Benzema. Então vai ficar esse time aqui agora no ataque. Vou jogar do Pelé. Tocou no Antony. Antony vai tentar, não deu. Ai. Quase que sobrou pro Haaland. Ó o Antony. Taca a bola ainda. Ó o Antony. Ó o Haaland. Pegou o goleiro. Voltou pro Benzema, não deu. Fezema, cabeçou pra trás. Haaland recuperou. Soltou o pé. Ih, rapaz. Pelé. Botou Pelé. Ah, chuta Pelé. Tá cabeçada na bola desse jeito ainda, mano? Foi jogado. Pegou o goleiro de novo, mano. Derré e vai salvando ele. Também agora o Haaland. Não soltou o pé, né? Chutou fraquinho, pô. Hum, vamos tomar de novo. Hum, rapaz. Um jogo que tava meio que fácil. Começa a ficar perigoso. 3x2. Eu mexi todo time, né? Tem que fazer um gol pra ficar tranquilo de novo. Cara, a bola tá voltando pra ele o tempo todo. Eu roubo a bola, a bola volta pra ele o tempo todo. Ah, não é possível que a gente vai tomar um empate. Escanpei pra ele. Cara, a gente tá com um grude na bola, mano. Ele não consegue chegar com perigo, mas a bola não sai do pé dele. Quando eu roubo, volto o pé dele. O que que é isso? Nossa, mano. Tentei usar a jogada bugadinha. Agora o Haaland. Pronto. 4x2. Pra dar uma tranquilidade. Boa, Haaland. O que é isso? Oxi, não é pênalti, não? Mano. Chegou por trás do Haaland o goleirão ali. O Haaland foi lá e chegou pesado no cara também. Na hora, travado. Eu tirei o Eto'o e pior que tirou o nosso time. O Eto'o tava dando desafogo na velocidade. De novo ele. De novo ele. Pegou o goleiro. Ih! Quase, mano. Que louco, ridículo, velho. Quase. Boa, boa. Pelé. Ó. Antônio pra Pelé. Pelé pro gol. Cara, o Antônio é bom. Mesmo jogando fora de posição, já deu pra ver que ele é diferenciado. E o Pelézinho tem que deixar o dele, né? É isso, mano. A gente teve um time apelão demais. Um ataque muito apelão, muito forte. Eu botei depois vários jogadores fora de posição. Mesmo assim, a gente conseguiu marcar mais gols. Mas assim, o time no primeiro tempo, né? Sem fazer alterações, tava melhor. Eto'o e Haaland se combinaram melhor que o Benzema e o Haaland. Sendo que o Benzema joga bem de qualquer forma, mas eu senti que teve uma química melhor entre Eto'o e Haaland. E é isso. Vencemos. Testamos o Anthony. Só falta o Ginola, hein? O Ginola tem que vir. Tamo junto e até mais.